Isso é história, isso já passou, né? A mesma coisa que a gente voltar para a ditadura do Getúlio, né? Então, são assuntos já escritos em livros, debatidos intensamente. Passado, faz parte da história do país. O senhor defende de algum tipo de apuração em relação a... Apurar o quê? Os caras já morreram tudo, pô. Vai trazer os caras do túmulo de volta lá? Nada.